Hora do WhatsApp! Sexta-feira, hein, gente? Pelo amor de Deus! Agora tem isso também, ó. Pega a mulher, põe ele no carro. 991 11 14 43. Aguento, não. Boa tarde, meu amigo de comédia. Ah, eu gosto de ser chamado de amigo aí, ó. Tudo bem? Eu tô ótimo. Dia 21. Dia 21. Conhecido como ontem. Foi dia do seu aniversário. Inclusive, o Jarão, você foi convidado pra festa do Lamonier? Não? Também não? Que beleza! Mas vamos ao que interessa aqui. Tudo bem? Dia 21, minha amada completou mais uma primavera. Só não pode falar a idade. Não fala não, pela... Fala a idade de mulher misericórdia. E só lembrando, sextou o neném. Forte abraço a todos da equipe. Vanderlei, Beatriz do Turma, Alina. Beijão, Vanderlei. Vai tirar a foto na praia, hein, Jairão? Lugar que tem praia lá. Você é Rio de Janeiro? Rio de Janeiro? Parece Vila Velha? A praia, a água lá dessa cor? Eu nunca vi. Você tá falando, tá falando. Ó, Vanderlei, manda depois falando. Onde é que é isso aí? Vai, eu saindo aqui, ó. O Lamonier quer saber onde é que eu tô. Quer saber onde tá com a sua festa. Olha lá, boa tarde, Nico. Aqui é a Claudice de Nanu, que mora aqui no bairro Zaru. Estou assistindo todos os dias. Seu programa não é 10. Ué, não é não? Vou gritar. É mil! Uma boa e abençoada sexta-feira. Amém, amém. Vem o fim de semana aí. Eu gosto, tio. Nossa, meu Deus do céu. Aí sim, hein. Boa tarde, Almeirão. Opa, boa tarde para o melhor jornal. Edilson aqui do Alipim, Coronel Fabriciano. Está servindo toda hora arroz com costelinha. Você tá doido, hein? Um abraço a todos. Nota mil! Você tá doido. Não mandem ser assim, não, moço. Daqui a pouco eu vou... É a mesma mensagem? É outra? Que isso? Boa tarde, Nico. Nossa, meu Deus. Aí sim, hein. Vamos à mensagem, né, meu diretor. Boa tarde, Nico. Que Deus abençoe o seu programa. Que está nota ânsia, o que eu vi. Um milhão! Um milhão! Que o seu e eu derrame toda sorte de bênção na sua vida. Que todo olho gordo se transforme em biquinho. Amém. Que negócio de olho gordo. É que na verdade nós tínhamos de olho gordo no seu prato. Você que tem que abrir o seu olho. Segura esse prato com as duas mãos aí. Ah, Wellington. Que maravilha de comida. Daqui a pouco tem mais. Um milhão! Um milhão! Obrigado.